Vamos dar um feliz ano novo para o pessoal, né? Agradecer aí pelo ano, por todo mundo. Vai falar você, né? A JRC, gostaria de agradecer pelo 99, foi muito bom para nós e esperamos que vocês passem o ano 2000. Feliz da vida! Feliz da vida! E que em 2000 tem muitas novidades da JRC, né? Sim, nós vamos estar com muitas novidades, nós vamos estar com micros mais compactos, com micros ATX, com servidores corporativos para grandes empresas. Pode nos consultar a partir do ano 2000. E tem uma coisa, vocês vão estar fechados essa semana, do dia 24 ao dia 3 de janeiro. Estamos fechados, mas a loja virtual... Só que tem uma loja virtual que você pode fazer as compras, inclusive com preço... Com preço bem menor que na loja convencional. É mesmo? Exatamente. Passa o endereço. É www.jrshop.com.br www.jrshop.com.br Facinho para você, rapidinho, comodidade, tranquilidade. E feliz ano novo, Eliane, que vamos mandar também. Com muita saúde, muita paz. Obrigada por ter acompanhado em 99. Se você gostou, está com o computador da JTR, espero que em 2000 traga mais família, irmão, para comprar computador. E o financeiro também, aqui, a Silvaninha. Silvaninha, manda um feliz ano novo. Cheio de vergonha, manda, manda, manda um feliz ano novo. Feliz ano novo a todos. Ela que fica cuidando das fichas e faz todas as aprovações de crédito. Aqui está os vendedores, a nossa equipe. Feliz ano novo, manda, feliz ano novo, vai. Feliz ano novo. E o endereço das lojas para o pessoal vir em 2000. No Brasil do O, Rua Bonifácio Cubas, 411, telefone 3931 4545. No Brooklyn, Rua Joaquim Guarani, 105. Telefone 51840206, pertinho da Estatua Borba Gato. E aqui, pessoal da região Zona Leste, Rua Tijuco Preto, 188. Telefone 61930002. Todo mundo junto, 123, feliz ano novo. Já está aí, seus tempos. Tchau, tchau.